Bom, agradecer o convite, primeiro, do Fundo Aguibara, da organização que eu conheci, acho que no comecinho dela, talvez, não sei, acho que no comecinho dela, e fiquei muito impressionado com a qualidade das coisas. Como eu fui do Chuto Iberapitanga, acho que foi uma parte que cortou da apresentação, o Iberapitanga é um financiador de organizações, mas eu era responsável pelo portfólio de equidade racial, então chegou o Aguibara nesse momento, eu já estava saindo do Iberapitanga para começar essa jornada de fundar o Observatório da Branquitude, eu lembro de ficar muito impressionado com a qualidade dos materiais que o Aguibara apresentava. Então, como está essa campanha de doação ativa, eu reforço aqui a qualidade do que o Aguibara faz, o nível de incidência e a ousadia que o Aguibara tem, de estar fazendo quem puder chegar junto, quem puder dar essa força, eu reforço muito, tem muita qualidade do que está sendo feito, muita seriedade, muita qualidade, uma organização inteiramente tocada por mulheres negras, para mulheres negras, então tem uma qualidade imensa do que está sendo feito. E por isso também fico muito honrado com o convite, já que é uma organização que eu admiro muito, um trabalho que eu admiro muito, vem fazer esse convite, então eu fico super honrado. É isso. Porque é isso, né? Você vai falar, olha, eu vou contar um fundo exclusivo de mulheres negras, não é fácil, gente, por todos esses motivos que o Fernanda já falou, alguns que eu ainda vou falar, então é uma ousadia, uma audácia, é romper, o que o Fernanda trouxe muito bem, de romper esses pactos narcísicos. Então, deixa aqui o meu elogio, um elogio e honra, né? Por ter sido convidado. Então, feliz de estar aqui. Então, dentro do que é o Aguibara também, né? Surgiram várias organizações interessantes nos últimos dois, três anos aqui no Brasil, organizações negras, organizações de jovens negros. Então, o Aguibara, a Pipa, que fala de um termo muito parecido com o Aguibara, e dentro desse pool de organizações nasceu também o Observatório da Branquitude, que é essa organização que eu coordeno. e nascemos agora, em 2022, em maio de 2022, e assim como o Aguibara é o primeiro fundo voltado para mulheres negras, o Observatório da Branquitude é a primeira organização a centralizar o tema da branquitude. Então, a primeira organização, tem várias organizações que já trabalharam com esse tema, já fizeram pesquisas, projetos, enfim, que estão atentas com esse tema, mas o Observatório é a primeira organização a trazer centralidade para esse tema, como sendo uma organização para falar disso. E somos uma organização também integralmente negra. Somos uma organização fundada e sempre será uma organização integralmente negra. E aí, citando também a Grada Quilomba, que a Fernanda já citou, a Grada Quilomba vai dizer que sujeito é aquela pessoa que tem voz, e objeto é aquela pessoa que sobre quem tem voz fala. Então, somos uma organização que nascemos para inverter essa dimensão. Então, somos uma equipe integralmente negra que falaremos sobre os brancos, falaremos sobre as estruturas de dominação, falaremos sobre branquitude. Então, a gente está invertendo, somos os sujeitos dessa vez, nós vamos falar sobre, então a gente vai inverter essa lógica de quem é sujeito, quem é objeto de análise no Brasil. A história do pensamento social brasileiro é inversa. Se você pegar os principais autores de pensamento social brasileiro, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Solistã Fernandes, esses mais cultuados, todos eles falaram sobre a população negra. Alguns de forma que eu concordo, outros que eu discordo, mas todos eles falaram sobre o negro, sobre os não-brancos, sobre os indígenas, sobre os não-brancos. Então, acho que chegou a hora da gente inverter esse processo e também olhar como é a formação na sociedade brasileira e olhar para os brancos dentro dessa formação. Tiveram várias coisas que a Fernanda falou que eu tinha separado para falar. Vou poupar vocês disso. E eu quis entrar, eu falei, vou entrar um pouco mais cedo justamente para poder não ficar repetindo coisas, para não ser um fadonho, ficar nessa repetição que vocês já ouviram. Mas acho que tem uma coisa, uma pergunta base, para a gente formular uma conversa aqui, que é, por que a gente tem uma sociedade que ao longo do tempo reservou para a população negra os postos de menor estima social e para os brancos o de maior estima? Essa é uma pergunta muito óbvia dentro da nossa conversa, mas é uma pergunta a ser respondida. Por que temos uma sociedade persistente reservando a população negra e a população indígena postos de menor estima social e para os brancos esses lugares de maior estima? E aí, seja nas Forças Armadas, nas igrejas, nas empresas, no serviço público, seja... Enfim, em áreas muito diferentes entre si e com lógicas muito heterogêneas. Se você pegar os dados das Forças Armadas no Brasil, e a gente já divulgou, no Observatório da Brancotude já divulgou uma síntese de evidências que apontava para isso, as Forças Armadas, postos de maior poder das Forças Armadas, então o generalato, coronéis, são ocupados quase integralmente por pessoas brancas, quase integralmente mesmo, assim, é quase 100%. Se eu não me engano, o exército é 100% e marinha e aeronáutica não chega a 100%, mas chegaria a noventa e tantos por cento. No serviço público, a mesma coisa, e nas empresas, a mesma coisa. essas organizações, elas têm funcionamentos e dinâmicas de mobilidade interna muito heterogêneas, muito diferentes entre si. Um curso, contratação direta, indicação, acúmulo de mérito dentro da carreira. Então, como é que, mesmo com lógicas muito diferentes, e essa é a grande pergunta, mesmo com lógicas muito diferentes de funcionamento das instituições, o resultado final acaba sendo sempre o mesmo. Acaba sendo sempre que os lugares de maior poder, nos lugares de maior estima social, então, que as pessoas ganham mais, que tomam mais decisões, que são os cargos mais importantes, são sempre ocupados por pessoas brancas, ainda hoje. Embora tenham importantes sinais de mudança, mas ainda hoje eles são ocupados. e aqui a gente está falando de um resultado final, que, como eu disse, a lógica de funcionamento vai mudando muito de uma instituição para outra, mas o resultado final acaba sendo sempre o mesmo. E aí, a filantropia também, as organizações sociais, enfim, um corpo de organizações que funciona de maneira diferente, que tem mobilidade interna, formas de mobilidade interna diferentes, com o resultado final acaba sendo sempre o mesmo. Nesse sentido, a conversa sobre branquitude é uma conversa sobre racismo, ela não difere de uma conversa sobre racismo. Quando a gente está falando de branquitude, estamos falando sobre racismo, sempre. Só que, estamos falando de um lugar diferente, estamos falando do resultado diferente sobre o racismo. O racismo, ele sempre confere resultado. o racismo, ele seja de forma interrelacional, seja, então, quando esse racismo direto ali, de alguém xingar uma outra pessoa, animalizar uma outra pessoa, chamar de macaco, sei lá, ele vai conferir um resultado, ou seja, na sua dimensão estrutural, que é o que eu comecei falando, que nas instituições, as pessoas brancas acabam ocupando esses lugares de maior estima. Então, eu vou trazer aqui uma definição sobre o que é racismo para poder chegar numa definição que eu gosto sobre o que é a branquitude. Essa definição sobre racismo é mais complexa, mas para poder chegar lá num lugar que, uma definição muito simples de branquitude, que é a que eu mais gosto, uma frasezinha simples. A definição sobre racismo é do Carlos Muir. Eu adaptei um pouco aqui do Carlos Muir, porque era uma definição mais longa. Carlos Muir é um intelectual afro-cubano, mas que mora no Brasil há muito tempo, mora na Bahia há muito tempo. Ele fala o seguinte, o racismo é um sistema complexo de dominação que confere aos brancos o monopólio das estruturas políticas, jurídicas e econômicas, do imaginário social e dos códigos de comportamento que regem as relações sociais. Então, cada palavra aqui desse conceito, ela é importante, mas eu não vou passear por todas. Mas, primeiro, ele está falando que é um sistema. Isso é fundamental, porque é a mesma dimensão que a gente chama de racismo estrutural, enfim. Então, ele está falando que é um sistema que abarca diversas dimensões da nossa sociabilidade, diversas dimensões da nossa vida em relação com outras pessoas. Então, um sistema complexo de dominação que confere aos brancos. e é por isso que essa é a definição que eu mais gosto de racismo. Porque ele está falando o seguinte, quem produz, quando ele fala assim, o racismo é um sistema complexo de dominação que confere aos brancos, ele está falando assim, ele está colocando o racismo como lugar, como um sistema que dá a quem o produz alguma coisa e não a quem é vítima. Então, assim, se eu sou vítima de racismo, ele me dá um monte de coisa. mas essa é a definição que eu mais gosto porque ele fala assim, o racismo é um sistema que confere aos brancos. Então, assim, quem produz o racismo ganha benefícios a partir dele. Então, uma produção é uma produção de racismo intencional porque confere aos brancos, confere benefícios, confere privilégios. Então, confere aos brancos. O monopólio busca esse monopólio, o racismo está sempre buscando o monopólio, então está sempre buscando ser total das estruturas políticas, jurídicas e econômicas, então das instituições, do poder, da economia e do jurídico, do imaginário social. Então, aquilo que está na nossa cabeça sobre, por exemplo, só um exemplo daquilo que é belo, daquilo que a gente considera bonito. Se a gente colocar um exemplo clássico, se colocar no Google mulher bonita, lá no Google imagens vai aparecer, sei lá, as primeiras, não sei quanto, tem muito tempo quando faço isso, mas as primeiras 20 fotos provavelmente serão de mulheres brancas. Então, desse imaginário social e dos códigos de comportamento, então de como a gente se relaciona. Então, o racismo vai buscar o monopólio das instituições políticas, jurídicas, econômicas, do nosso imaginário, daquilo que está dentro da nossa cabeça e das formas como a gente vai se relacionar. por isso era um sistema tão total, por isso era um sistema tão estruturante, por isso que o Silvan Meda chama de um racismo estrutural, porque ele vai estruturar todas as dimensões da nossa vida, vai estruturar as instituições, o que está na nossa cabeça e as nossas relações. Nesse sentido, então, e aí chega na definição que eu gosto de branquitude por ser muito simples, a branquitude é um lugar de privilégios raciais, simbólicos e materiais. Então, é uma definição muito simples de branquitude, mas que é a seguinte, branquitude é um lugar, então, uma ocupação de um espaço de privilégio, se é um lugar, quer dizer que está ocupando um espaço, de privilégios raciais simbólicos, então, dentro dessa questão do que está na nossa cabeça e de como a gente se relaciona com outras pessoas e materiais. materiais é aquilo que o Carlos Mula chamou de as estruturas políticas, econômicas e jurídicas. Então, ele tanto está na dimensão desse simbolismo, daquilo que a gente considera bonito, de como a gente se relaciona, de como a gente conversa com outras pessoas, de posições sociais esperadas. Então, tive na PUC esses dias, fiz uma fala na PUC esses dias e aí eu falei, não sei quem é o reitor da PUC hoje, eu fui da PUC na época era um outro reitor, não sei quem é o reitor da PUC hoje, mas se alguém falar assim, agora você vai lá falar com o reitor, no meu imaginário eu vou encontrar uma pessoa branca, até agora eu não sei se ele é branco ou negro, eu imagino que seja branco, mas no meu imaginário, antes de entrar na sala, eu não sei quem ele é, mas antes de abrir a porta, no meu imaginário vai ser encontrar uma pessoa branca, porque é a posição de maior estima dentro daquele espaço. Então, isso é um privilégio simbólico para os brancos, porque se eu vou encontrar alguém que está em uma posição de maior estima, eu espero encontrar uma pessoa branca. Um outro exemplo que eu vi esses dias, vi em redes sociais esses dias, está rolando aí uma garigata, é uma gari e é uma mulher branca. Aí foi divulgado, se é um G1, ah, viralizou, a garigata, que na verdade é uma gari, normal, se eu chamar uma mulher branca, de olhos claros, loira, de olhos verdes, que é a gari. Eu não vou aqui questionar se ela é bonita ou não, para mim tanto faz isso, mas o que faz chamar tanta atenção o fato de ter uma mulher branca, loira, de olhos verdes, que seja uma gari, e que ela viralizou agora, é uma garigata, que já criou-se um apelido para ela, um apelido que eleva a estima dela, então ela é uma garigata, e normalmente ela vai deixar de ser gari em breve se isso continuar viralizando. O que faz isso? O que dá esse espanto de uma gari, loira, de olhos claros, a ponto da imprensa ir lá e fazer uma matéria? sobre ela, é quase um anzol que se joga para tirar aquela pessoa daquele lugar, então a gente precisa salvá-la daquele lugar, nós brancos não podemos estar nesse lugar varrendo ruas, então tem um espanto, porque a gente não espera que ela esteja nessa posição, e você vai lá e joga um, eu falei um anzol, mas é errado, um bote salva-vidas para falar, olha, você não pode estar nesse espaço, a gente precisa te salvar dessa, você precisa sair daí, porque esse não é o lugar que nós temos que estar, nós população branca, abri aspas para falar nós, então é isso, como é um serviço normalmente realizado por mulheres negras causa um espanto, é uma mulher branca, então por isso esse privilégio simbólico, por isso esse lugar de privilégio simbólico, só que é simbólico, é material também, porque ele efetivamente se estrutura no material do nosso dia a dia, as pessoas negras são as mais pobres do Brasil, e as pessoas brancas, se você olhar para um por cento mais rico, ele é quase integralmente branco, e paga menos imposto, inclusive, proporcionalmente, as pessoas mais ricas proporcionalmente pagam menos imposto no Brasil, que é uma loucura, mas não vou entrar nesse tema, que é um tema que eu tenho adorado estudar, mas eu não vou entrar nele agora, mas as mulheres negras são as que proporcionalmente mais pagam impostos no Brasil, por conta da nossa estrutura de tributação ser voltada para o consumo e não para a renda, então quem vive de dividendos, quem vive de lucro, quase não paga imposto no Brasil, isso é outro tema, mas é uma amostra de que é uma forma de manutenção desses privilégios materiais, que é a branquitude que se sustenta ao longo do tempo. Então, isso explica uma outra coisa, por que o Brasil é uma sociedade extremamente desigual, extremamente desigual, e que nunca fez movimentos concretos enquanto república em direção a uma sociedade mais igualitária, embora nos últimos 20 anos, finge que não existiram esses últimos 4, nos anos anteriores aos últimos 4, tenham tido algumas políticas de acesso, algumas políticas que reduziram desigualdade, mas a redução de desigualdade nesse país nunca foi um projeto efetivo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, ainda é, ainda é, acho que isso, o Bolsonaro não conseguiu por incompetência, ele não conseguiu acabar, tentou, mas o Brasil ainda é, uma das 10 maiores economias do mundo. Então, como é que um país que produz tanta riqueza pode ser um país que convive tão bem com a desigualdade, convive com taxas exorbitantes de desigualdade? Então, uma explicação para isso é que a gente tem um projeto de nação que vise uma igualdade, você só tem uma igualdade se você considera todos os cidadãos daquele espaço como igualmente humanos, portanto, igualmente portadores de direitos, igualmente portadores de desejos, portadores de necessidades, e aqui no Brasil a gente não consegue o básico que é manter-nos vivos, a gente não consegue se manter vivo aqui no Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro, então, uma sociedade que tem um projeto de desigualdade e mal consegue manter a gente vivo quanto mais fazer um projeto de igualdade, um projeto que faça a gente caminhar para uma igualdade. O professor Mário Teodoro lançou um livro recentemente chamado Sociedade Desigual, em que ele vai explicar isso, ele vai explicar por que somos uma sociedade que convive tão bem com a desigualdade nesse país. Então, conviveu bem com, e aí estou falando bem, no sentido de transformações, movimento negro é pulsante e nunca conviveu bem com essa desigualdade, mas que sai da escravidão como sendo, não faz nada para mudar o cenário dos recém-libertos e na República vai aprofundando essas desigualdades, vai buscando sempre um aprofundamento dessas desigualdades através de políticas públicas que aumentem a desigualdade, através de projetos econômicos, projetos políticos, etc, etc. Então, por que eu estou falando tudo isso? O racismo não é uma simples tecetura de preconceitos aberrantes, então não é o que eu quero dizer com teceturas essa frase foi difícil, teceturas de preconceitos aberrantes, mas ele não é uma simples forma de ter pessoas preconceituosas, pessoas que são ali racistas, preconceituosas, aí tem um corpo de preconceitos dentro dessas pessoas e elas saem por aí e falam assim, não é isso, embora também seja isso, mas ele não é isso por si só, e ele nem é uma confabulação ideológica, passageira, meio descartável, ou uma realidade oportunista ali que surgiu há pouco. Qual a hipótese? É que se trata de uma forma de estrutura e de consciência, por isso o privilégio de materiais e simbólicos, voltando para aquela definição de branquitude, então ele é estrutura e consciência ao mesmo tempo, então ele está na nossa vida e está na nossa cabeça ao mesmo tempo, então uma estrutura e consciência de origem histórica, então vem desde lá de trás, falando do caso brasileiro, desde a escravidão que foi sendo reificado e desempenha funções multiformes que totalmente benéficas para o grupo que por meio dela constrói e mantém um poder hegemônico em relação ao resto da sociedade. Esse grupo vai instrumentalizar o racismo institucionalmente e esse grupo está falando dos brancos diretamente, ele vai instrumentalizar o racismo institucionalmente por meio desse imaginário e ele organiza a partir desse imaginário uma teia, pensar no desenho de teia mesmo, de práticas de exclusão e vão garantindo isso que eu chamei de, lá atrás, isso que o Carlos Mux chamou de monopólio dos recursos da sociedade e dessa forma ele vai preservando e ampliando esses privilégios sociais, amplia o poder político e ele amplia a supremacia que foi adquirida historicamente mas vai se passando de geração para geração e é isso que Cida Bento chamou de pacto narcísico da branquitude essa teia de relações que vão se construindo ali que elas já estão na nossa cabeça estão na nossa consciência mas que ela se materializa através dessa teia de exclusões que vão se construindo nas mais diversas instituições que eu citei no começo no militarismo nas empresas no poder público nas organizações sociais na filantropia então mesmo e sim conheci casos muitos casos e vivi casos de organizações sociais muito atentas com a questão do racismo mas que reproduzia essas práticas de exclusão internamente hoje eu fiquei sabendo de uma fiquei super triste inclusive obviamente eu não vou falar a organização mas uma organização que eu admirava bastante aí uma pessoa que saiu da organização veio me procurar para falar que olha uma reprodução de práticas ali de exclusão de silenciamentos etc que vão excluindo as pessoas negras desses espaços essas exclusões não tem um momento e aí a Cida Bento fala disso não tem um momento que as pessoas brancas sentam de madrugada escondido das pessoas negras faz aqui uma sala no zoom e fala assim como é que a gente vai excluir uma pessoa negra amanhã e fala acho que a gente pode não deixá-la falar acho que a gente pode não contratar isso não é verbalizado então esse pacto narcisico não é verbalizado as pessoas brancas não falam disso não se encontram de madrugada numa sala escura quer dizer no geral agora a gente está tendo um aumento do neonazismo no Brasil e essas pessoas se reúnem para falar disso efetivamente mas estou falando no geral na convivência que infelizmente chamamos de normal na sociedade isso não acontece por isso é importante essa dimensão de falar que o racismo e a branquitude ela é a consciência e a estrutura porque ela está na cabeça das pessoas então está na consciência das pessoas e se materializa lá na estrutura nesses projetos de exclusão exclusão social que é também racial então a Lia Weiner que é uma outra autora eu já ouvi ela falando sobre isso e gostei muito quando ela fala disso porque ela fala de uma maneira muito simples ela fala o seguinte os processos os processos institucionais se eles caminham sem interferência o resultado provavelmente será racista mas então pensando em contratação que foi um exemplo que a Fernanda deu bastante um processo de contratação se não há uma intencionalidade para que aquele projeto não seja racista o resultado final dele provavelmente será racista e aí por racista entende-se a manutenção desse lugar de privilégio da branquitude a manutenção desse lugar de privilégio das pessoas brancas portanto pensando em dia a dia já que é o tema da palestra é o tema da fala fazer intervenções reais nos processos para que eles não tenham um final racista para que eles tenham um final afirmativo que é o que a gente chama de afirmativo que é o que dá origem à ideia de ação afirmativa então que a gente firme ali que naquele projeto não terá naquele processo não terá um resultado final racista porque ele tende a ser justamente por essa dimensão estrutural do racismo que é a consciência e a estrutura ao mesmo tempo ele está na nossa cabeça e se materializa está na nossa cabeça e se materializa então o resultado final de um processo seletivo ele provavelmente será racista porque a pessoa que está fazendo aquele processo seletivo provavelmente será branca e a gente tende a escolher o espelho a gente tende a escolher o que é o nosso espelho por isso a Cida fala pactos narcísicos da branquitude e como Caetano fala narciso geralmente acha feio o que não é espelho portanto a gente tende a escolher aquilo que é nosso espelho um espelho desejável para a sociedade é aquilo que o Edson Cardoso chama de humanidade eu esqueci que eu ia passar um vídeo do Ayrton Krenak agora já era eu falei que ia passar um vídeo do Ayrton Krenak que é ótimo agora já era esqueci que ia passar esse vídeo mas vou passar um outro vídeo daqui a pouco do Edson Cardoso perdi minha fala quando lembrei que esqueci de passar o vídeo eu vou mandar o vídeo é que é um vídeo forte do Ayrton Krenak eu vou passar vou tentar coisar a tela aqui eu vou passar eu gosto muito desse vídeo do Ayrton Krenak vê se vai foi sim alguém me o que está aparecendo na tela de vocês é o Krenak ou Edson Cardoso Edson Cardoso obviamente eu coisei errado deixa eu tentar aqui está por aí Iná só que se você quiser que eu eu mandei para a tela para seguir se puder se pudesse era ótimo porque já deu para ver que não rolou aqui só um minutinho estou colocando aqui tá tá então assim só para só para fechar o raciocínio enquanto o vídeo não chega quando a gente está falando dessa estrutura então a gente não está falando de uma nuvem assim que pare na nossa cabeça sabe quando a gente está falando de racismo estrutural não é uma ou um racismo enquanto um sistema que eu acho que eu até gosto mas a gente não está falando assim de uma coisa que uma nuvem que paira sobre a cabeça e que não se materializa nas nossas dimensões cotidianas do nosso dia a dia então eu fiz questão de trazer essa ideia de consciência estrutura por isso porque ele está na nossa cabeça e se materializa no dia a dia é reificado a cada esquina é reificado a cada batida policial é reificado a cada audiência de custódia a cada entrevista de emprego a cada processo seletivo enfim ele é reificado o tempo inteiro esse racismo enquanto estrutura e aí assim a gente tem um papel de romper com isso a gente não pode ser um adepto disso a Sueli costuma dizer e eu gosto muito dessa fala dela que todos os brancos se privilegiam do racismo são privilegiados do racismo ao nascerem são privilegiados do racismo mas nem todos os brancos precisam ser signatários dele a gente pode romper essa lógica mas o rompimento dessa lógica não pode ficar só na nossa consciência não pode ficar só na nossa cabeça da gente falar não não sou racista porque isso produz um senso de alívio que esse senso de alívio ele é pior do que você não ter esse senso de alívio porque com o senso de alívio você acha ainda mais que não faz parte desses pactos narcísicos e eu já vi vários exemplos disso na vida real então você pode romper com isso mas o rompimento disso não ser signatário do racismo não assinar embaixo do racismo significa produzir ações concretas contra ele ações concretas no seu dia a dia contra o racismo esse exemplo do processo seletivo é muito bom mas tem vários outros exemplos possíveis e aí adapta o dia a dia disso pode colocar um vídeo aí se quiser quando os brancos chegaram eles foram admitidos como mais um na diferença e se os brancos tivessem educação eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui e foi o que deu errado então eu digo isso qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui você é um ladrão o seu avô foi seu bisavô foi eu não sei porque você está me olhando com essa cara tão simpática nós estamos em guerra o seu mundo e o meu mundo estão em guerra os nossos mundos estão todos em guerra a falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é pra gente continuar mantendo a coisa funcionando não tem paz em lugar nenhum é guerra em todos os lugares ao tempo eu gosto muito desse vídeo porque ele é pesado eu gosto porque ele é ele é forte e pesado pra caramba mas ele fala coisas importantes ali que é assim e ele acho que a parte mais importante ele fala assim se você se sente parte desse contínuo de colonialidade você é um ladrão e eu gosto muito disso assim porque se colocar num lugar com uma pessoa branca se colocar num lugar de rompimento dessa colonialidade é romper com a história de roubo desse país é romper com uma história de exclusão desse país de estupro desse país porque é pesado a gente está em guerra efetivamente a gente está em guerra eu já citei aqui a cada 23 minutos um jovem negro é morto o povo indígena também está sofrendo genocídio muito forte e nos últimos quatro anos agravou demais esse genocídio portanto a guerra está acontecendo e a população negra e a população indígena é extremamente generosa dentro dessa guerra porque ainda busca sempre meios legais e de generosidade para a transformação sabe por quê? porque ambos têm um projeto de país não tem um projeto para si o movimento negro tem um projeto de país então a principal política por exemplo de reparação que se teve nesse país que é a política de cotas foi uma política que incorporou brancos pobres também então foi uma política que reduziu de forma definitiva as desigualdades educacionais de ensino superior do Brasil para todos então transformou o ensino superior do Brasil não foi para a população negra transformou para o Brasil então é um projeto de país é uma generosidade que faz com que num país que a gente é morto a gente tenha um projeto para ele um projeto de transformação real para ele de 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 fim da desigualdade efetiva mas somos uma sociedade extremamente desigual e o que o Mário Teodoro também fala que eu gosto muito nós além de sermos uma sociedade ele tem a seguinte frase que eu também acho pesada mas eu gosto ele fala a sociedade brasileira é uma sociedade violenta autoritária elitista e medíocre assim ele fala academicamente cada um desses pontos o porquê de cada um deles violenta autoritária elitista medíocre mas eu vou parar no último que é o medíocre que é uma sociedade que prefere a exclusão para poder manter uma lógica racista de funcionamento e de privilégios para a população branca então prefere isso a o contributo que a população negra indígena poderia dar para o Brasil então prefere não ter esse contributo para poder manter os lugares de privilégio portanto prefere ser medíocre prefere seguir sendo medíocre e isso é a sociedade brasileira como um todo mas cada lugar também cada empresa cada organização cada cada espaço que segue sendo um espaço de exclusão é um espaço que está fazendo uma opção deliberada por ser medíocre porque é um espaço que está falando assim eu não quero a contribuição de metade do país não quero a contribuição intelectual filosófica a contribuição em última instância quase que econômica a contribuição que metade do país pode dar eu não quero eu prefiro seguir como um lugar de reificação de privilégios e seguir sendo medíocre assim porque faz uma opção e aí medíocre essa coisa de ser ali de um de um não é sempre só na palavra de medíocre mesmo mas uma coisa mediana ali de eu posso ser mais mas não quero eu posso ser melhor mas não quero prefiro não ser então prefiro não fazer um movimento contra os privilégios e aí já caminhando para o final o cenário que muda isso ele está tanto do ponto de vista individual então assim eu acho que cada pessoa tem que ser um agente dessa mudança então cada pessoa em seu espaço nas suas relações sociais é muito estranho a gente é 50% 57% da população brasileira e tem pessoas que não tem nenhum amigo negro nunca se relacionou com uma pessoa negra isso é esquisito demais gente caramba matematicamente tem uma intencionalidade não tem como não ter uma intencionalidade com relação a isso sabe então é então vindo das nossas relações individuais a gente tem espaço para produzir mudanças mas eu acho mesmo concordo carindo em cima disso mas eu gosto muito de pensar que a gente tem que partir para pedir políticas públicas de reparação assim reparação histórica efetiva e a gente já provou que reparação é algo que pode acontecer com a política de cotas que é uma política de reparação né é sem a gente conversar sobre reparação a gente não vai conseguir avançar nos níveis de desigualdade que a gente tem né e aí reparação não estou falando exatamente da reparação pecuniária né que é assim ah minha família foi meu tataravô foi escravizado então agora eu quero um dinheiro para que o Estado repare isso financeiramente não é apenas isso mas produzir políticas públicas que tenham intenção efetiva de reduzir as desigualdades raciais eu falei sobre tributo agora há pouco né de que as mulheres negras são as que mais pagam imposto direto no Brasil porque né o tributo incide mais sobre consumo do que sobre renda como é que a gente discute uma reforma tributária que reduza desigualdades raciais isso não está no espectro da discussão de reforma tributária né a dimensão raça não está no espectro da dimensão da discussão sobre reforma tributária e tem que estar porque a gente tem que produzir uma reforma tributária que repare a população negra dos danos causados um outro exemplo a política de drogas né a política de drogas deixa rastros de sangue por territórios negros pelo Brasil todo né eu moro no Rio de Janeiro isso é uma tônica forte aqui no Rio de Janeiro né então como é que a gente constrói reparações nesse território como é que na hora de montar o orçamento do Estado né o orçamento as definições das políticas públicas isso tem que estar em pauta tem que falar a gente precisa reparar aquele território lá morreram 28 pessoas nos jacarezinhos que é uns 2, 3 quilômetros aqui de casa então assim como é que a gente repara isso como é que a gente constrói reparação para aquele território a única reparação que foi feita foi uma reparação simbólica que foi uma placa colocada lá de metal em memória das vítimas e que a polícia tirou depois de pouco tempo a polícia foi lá com um caveirão e tirou aquela placa porque tem essa dimensão essa reparação não pode acontecer essa memória não pode existir aí eu vou passar o vídeo do Edson Cardoso como eu tentei passar o vídeo dele e não consegui do Ayrton Krenak e não consegui você pode passar o vídeo do Edson aí para ver se faço sim eu vou colocar aqui é sobre reparação sobre responsabilidade e racismo Edson Cardoso é um intelectual da Bahia que lançou recentemente o livro cadê o livro estou procurando aqui não estou lembrando o nome qual o nome do livro do Edson mesmo gente eita esqueci estou procurando aqui agora no google ah nada hostilará de volta é o nome do livro do Edson que é um livro bem importante eu conselho todo mundo a comprar esse livro são pequenos artigos que ele fez durante toda a vida Edson é um militante fundamental na discussão sobre racismo foi assessor parlamentar esteve nos momentos históricos mais importantes no movimento negro e que bom que foi publicado numa edição legal um livro bonito enfim aconselho todo mundo a comprar pode botar o vídeo aí para trás na história para avaliar atos que não foram praticados pelas pessoas que estão aqui mas que no entanto esses atos tem consequência aqui nesse momento né você pensar um país que tinha uma população escrava que reunia uma população negra escravizada mais do que qualquer outro país na América você pensar um país que por mais tempo escravizou essas pessoas e de repente o país que se fez nunca olha para trás para as pessoas que com seu esforço e nas condições limites produziram toda a riqueza do país vivemos em uma sociedade que acha que não deve olhar para trás e se perguntar podemos ser responsáveis por atos que nós não praticamos porque que podemos ser beneficiados por esses atos do passado podemos agora somos beneficiários disso mas não temos nenhuma responsabilidade sobre os atos que nós não estávamos lá que nós não praticamos mas também não estávamos lá e estamos sendo beneficiados então essa é uma primeira questão ora esse Estado que olha para trás e assume responsabilidade pela ação dos seus agentes em outro tempo nós temos a prova de que é possível nas indenizações que vêm sendo vagas a participantes de grupos de esquerda que enfrentaram a ditadura militar ou que foram vítimas de ação dos agentes do Estado mesmo que não tenham pegado em armas para enfrentar o Estado foram demitidos de seus empregos foram obrigados a deixar o país não é só as pessoas que se armaram para enfrentar uma ditadura extremamente violenta então o que é que nós temos o Estado tem olhado para trás até 64 e buscado beneficiar mas para a esquerda a história parece ir até 64 ou seja não existe mais nada aqui existe o abismo e o vazio aqui não tem ouro aqui não tem café aqui não tem algodão aqui não tem machado de Assis aqui não tem nada aqui não tem nada aqui não tem ferrovias aqui não tem portos aqui não tem estradas aqui não tem a grande riqueza dos latifúndios aqui não tem nada então é só até 64 aí o Estado olha para trás e beneficia ora o que é que diz a Ana Arendt que isso de assumir responsabilidade por atos que nós não praticamos é o preço que nós pagamos por viver entre os semelhantes se você observar qual é a composição majoritária da esquerda nos anos 60 ela é classe média universitária e branca então olhar para trás aí é ver o dano que o Estado causou a nossos semelhantes ou seja aqueles que fazem parte da comunidade humana é aí que a gente precisa compreender por que essas representações humanizadoras são eficientes e aí a gente precisa compreender que papel cumpre Monteiro Lobato na formação dessas sensibilidades é que ao olhar para trás e ver toda a história do Brasil as pessoas não veem semelhantes as pessoas se excluíram da comunidade humana aquelas pessoas então não há o que reparar não há o que reparar ainda que eu percebo o dano causado e há muito discurso e muita retórica dizendo que o Brasil não seria nada sem o trabalho dos negros ainda assim esses negros a que eles se referem não são vistos como semelhantes a eles estão excluídos da família humana é esse o papel que o racismo cumpre é só por isso que o Estado não se sente obrigado a ter políticas reparatórias dos danos que foram causados com a participação direta do Estado que estava lá no porto cobrando seus impostos que tinham seus próprios escravos e usufruía da renda da escravidão o Estado não tem nada a ver quando os escravocados se reuniram e fizeram o Brasil em 1822 formataram o Brasil e decidiram os empregos os cargos o Senado a Câmara toda a instituição do Estado quem iria pagar tudo aquilo de onde viria o dinheiro para tudo aquilo de onde veio o dinheiro que fez o Senado a Câmara as instituições da escravidão olha como é que possível isso existir e você olhar os descendentes de escravos na exclusão sem nada e esse mesmo Estado não assumir nenhuma responsabilidade sobre isso mas assume responsabilidade sobre 64 sobre os danos do Estado por quê? porque isso aconteceu com os seus com os filhos dos seus dos seus amigos de suas próprias famílias a indenização no Brasil é possível assim porque ocorre entre iguais entre aqueles que se consideram humanos essa que é a realidade entendeu? eu acho por isso que eu acho essa discussão central porque o racismo deixa evidente por isso que eu digo é preciso insistir que o racismo não é só dominação material porque se a gente cair nessa armadilha a gente vai confundir racismo com pobreza com empobrecimento o empobrecimento da população negra é uma dimensão do racismo mas o racismo é fundamentalmente a negação de que essas pessoas empobrecidas assim sejam humanas acho que teve probleminhas no vídeo assim na imagem mas acho que o som deu pra ouvir que acho que era o mais importante pelo menos pra mim foi assim pra mim ficou assim eu gosto muito disso e aí citando o Carlos os murros novamente o racismo é o sistema mais complexo que a humanidade fez contra si mesmo então ao longo do tempo ao longo da trajetória da humanidade o racismo é o sistema mais complexo e mais letal que a humanidade produziu contra si mesmo o humano a espécie humana é a única espécie que consegue refletir sobre a própria história e mudar sua trajetória a trajetória histórica da espécie a gente está mudando pra acabar com a espécie com a questão da justiça climática etc a gente está caminhando pro fim da humanidade mas a gente é capaz de mudar o cenário de racismo ao longo do tempo ao longo da trajetória porque somos humanos e humanos são aqueles que conseguem refletir sobre a própria trajetória sobre a própria história e mudar essa história já vivemos de outras maneiras hoje a gente vive assim então eu acho que era isso acho que pra pra encerrar agradecer aí não sei se eu usei mais tempo do que eu podia mas agradecer eu gosto muito dessa fala do Edson porque traz essa dimensão da reparação e essa dimensão da reparação é muito fundamental porque ele está falando do Estado ali da dimensão de humanidade a dimensão de que a gente repara quem a gente acha humano então a gente se sente responsável por aqueles que consideramos humanos mas essa dimensão da reparação ela tem que estar no nosso dia a dia também tem que estar no nosso cotidiano sabe eu não posso trabalhar num lugar que só tem branco e achar isso normal entendeu assim ou então os negros na posição subalterna e os brancos na posição de poder e achar isso normal achar que isso é o curso natural daquele espaço né então a gente tem que ter uma dimensão ativa de mudança disso né senão a gente não vai caminhar é isso gente já falei demais valeu ai falou de mais nada a gente tava adorando todo mundo aqui elogiando pra caramba é e é a vontade que dá desses encontros é sempre de ter mais né Thales é eu acho que a gente fala de racismo de branquitude no cotidiano é uma coisa interessante você tá me ouvindo bem tá mas você tava falando e aí eu não posso deixar de dar um exemplo que é que é o seguinte eu sou professora universitária numa universidade uma universidade estadual na Bahia eu sou uma mulher negra na Bahia no sertão da Bahia e eu vou falar um negócio pra vocês gente é só esse mês esse mês da consciência negra só esse mês da consciência negra você não tem uma noção quantas vezes eu fui interpelada por colegas professores brancos me perguntando o que eu estava fazendo na sala dos professores como se eu não fosse professora é um tipo de privilégio você estar no espaço e ter certeza que você não vai ser questionado que uma pessoa branca não tem uma noção eu entro na sala dos professores já pensando o próximo branco que entrar vai me perguntar o que eu estou fazendo aqui eles me perguntam isso porque eu estou lá desde 2019 eu tenho diversos projetos na Universidade Estadual de Feira de Santana ou seja essas pessoas deveriam me conhecer mas imagina o que é você ser alguém eu fico pensando você Thales que está me ouvindo e outras pessoas negras que podem estar ouvindo devem sempre pensar como deve ser confortável você estar no espaço saber que você não vai ser questionado e eu nem estou dando aula eu só estou sentada como uma professora então eles imaginam em primeiro lugar que eu não deveria estar lá e segundo lugar que eu sou uma estudante muito atrevida porque eu entrei na sala dos professores é quase uma coisa assim olha como essa neguinha é atrevida porque ela entrou na sala dos professores ela sentou ela abriu o computador dela e ela está aqui como se ela pudesse estar aqui não passa na cabeça dele de dizer bom uma estudante não faria isso né eles só se dão ao direito de fazer algo nesse sentido porque eles são brancos e aí se você for perguntar a essa pessoa o que é branquitude ela vai te dizer que ela não sabe ela vai te dizer que ela não é racista ela vai dizer que ela não tem privilégios e aí eu vou dizer que sim é um privilégio você poder entrar numa sala do seu ambiente de trabalho saber que você não vai ter que ficar dando explicação esses dias eu estava brincando eu vou colocar uma placa no meu peito dizendo né tipo e não tem roupa que você vá né não tem nada não existe nenhuma postura que você demonstre que você está ali porque você é uma pessoa que tem direito de estar ali então falar em branquitude no cotidiano na hora que você começou a falar eu fiquei pensando né como deve ser esse trânsito livre que as pessoas brancas tem para fazer qualquer coisa desde estar no seu ambiente de trabalho com legitimidade a entrar no supermercado e furtar pequenas coisas e ninguém nem desconfiar né então a branquitude é desde esse patrimônio que eles têm gigantesco que eles construíram até um cotidiano muito mais tranquilo um cotidiano que você sabe que você vai poder viver pequenas alegrias da vida eles nem pensam né eu acho eu fico pensando isso deve ser uma delícia você nem pensar bom será que se eu vestir essa roupa eu vou ser confundida com o estudante bom e não adianta eu costumo dizer para as minhas alunas mais novas né nas minhas aulas olha não adianta não é responsabilidade sua todo o racismo que você passa é algo que não não há nada que você possa fazer para mudar né a gente faz como coletivo mas como indivíduo isso é um mecanismo extremamente violento né acordar de manhã e falar de novo lá vou eu explicar para uma professora branca certamente com uma titulação menor do que a minha porque eu sou doutora que eu sou ela estou ali não estou invadindo o espaço dela então acho que essas coisinhas no cotidiano vão são muito violentas né são muito violentas e que as pessoas brancas que estejam nos ouvindo agora precisam se atentar o que te dá liberdade para abordar uma pessoa negra dessa forma né a pessoa olha para mim ela não me diz um bom dia nada você é professora você dá aula de que aqui nesses termos tá juro para você é bom aqui só tem professor você está fazendo o que aqui nesses termos aí um dia desses uma delas me abordou e eu fechei a cara e ela veio me abordar no corredor depois para dizer nossa eu fui super incisiva com você né eu olhei para a cara dela e não respondi eu fiz assim tipo sabe então quer dizer que se fosse uma estudante ela poderia ter sido grosseira eu estou tentando entender né qual a liberdade de você ser uma pessoa branca né você tem direito de fazer inclusive você é grossa e está tudo bem eu fui incisiva com você sério gente esse mês novembro tá não foi uma vez não foram duas vezes não foram três chega uma hora que você fala tá tá uma plaquinha né vou andar com uma placa não me interrompa estou estudando na sala dos professores me deixa enfim eu tive vontade de comentar isso e vi que teve um monte de comentário aqui nossa e aí queria ver se as pessoas querem perguntar alguma coisa é em cima de tudo que você falou aí que foi super importante que coloca questões estruturais inclusive questões que dizem respeito ao fato da gente né pagar mais imposto o fato da gente sofrer tipo de violência que às vezes a gente não coloca nem na conta né Thales vocês querem fazer algum tipo de pergunta eu deixei passar alguma coisa é bom enfim é eu enquanto eu tô gastando pergunta aqui Thales se você quiser comentar o que eu falei agora fica à vontade obrigada é eu acho que é assim além de muito triste né e me solidarizo é é uma mesma lógica da garigata sabe assim que é a expectativa social sobre que corpo ocupa aquele lugar ali aquele espaço né então assim a loira de olhos verdes não pode estar varrendo rua ela devia estar lá no seu lugar né assim pra a expectativa que ela estivesse lá e você estivesse varrendo a rua nada contra né varrer as ruas mas a gente sabe qual o lugar de estima social que uma professora universitária tem na nossa sociedade e uma garip tem na nossa sociedade então acho que é isso assim acho que é outra face da moeda dessa expectativa né desse imaginário social né que eu comecei falando lá atrás né desse imaginário social sobre que corpos ocupam aqueles espaços né e isso assim eu vou até avançar um pouco nisso assim e isso é violento num nível muito forte assim porque é isso que produz os corpos matáveis entendeu isso não está dissociado da produção de corpos matáveis assim porque um policial sai de casa ele vê num outdoor uma família branca na propaganda de shopping e aí o menino negro pedindo dinheiro no sinal naquele momento ali ele constrói na cabeça dele qual corpo é digno de vida e qual corpo não é assim né aquilo aquilo é reificado no imaginário dele ali mais uma vez assim esse aqui essa família que está ali no outdoor do shopping tem que ser protegida desse menino que está aqui me pedindo dinheiro no sinal né então quando eu for fazer lá uma operação numa família é esse menino que eu vou matar que matando ele eu protejo aquela família do outdoor então essas expectativas sociais elas não são inocentes assim elas produzem morte efetivamente assim elas definem quem vai ter vida quem não vai ter quem é humano quem não é em última instância como o Edson falou enfim é isso bom não chegou a pergunta acho que está todo mundo muito feliz com que assim com essa troca porque ninguém está com cansado né porque estamos há um tempão cansado também né eu sou meio das que perco a hora viu eu fico aqui até na hora que chegar 11h30 da noite eu falo ai mas gente já bom quero agradecer aqui em nome do Fundo Aguibara a sua contribuição agradecer sua presença mesmo tão tarde uma segunda-feira à noite né e aí é isso a gente vai buscando se formar se informar saber mais das coisas saber como as coisas funcionam justamente porque a transformação vem da descoberta né desses mecanismos e aí então agradeço pela sua contribuição imensa né pela contribuição da Fernanda também que esteve aqui antes e agradeço todo mundo que está aí até essa hora foi isso é uma prova que foi bem massa a gente inclusive sobre ser bem massa as meninas acabaram de colocar aqui um formulário gente é super importante fazer uma avaliação dessas atividades para a gente poder pensar em como essas atividades estão sendo para elas sempre melhorarem para poder ser avaliado né o Fundo Aguibara sempre se preocupa com essa relação né uma relação que só faz sentido se tiver funcionando para todo mundo o Fundo Aguibara não existe por si existe para as outras pessoas então é um formulário bem simples e aí para essas 30 pessoas que ainda estão logadas aí essa hora por favor gente preencham aí o formulário de avaliação vai ser super útil para as meninas que conseguiram organizar promover e trazer o Tales e a Fernanda para poder falar nessa jornada antirracista e ficará pelo que eu estou vendo aqui o formulário disponível no grupo do WhatsApp mas é aquilo né gente ai depois eu preencho depois eu preencho oi você esquecendo de preencher esse formulário amanhã então aproveite que você já está aqui e preencha o formulário nesse momento muito obrigada Tales obrigada as meninas do Fundo Aguibara aproveitem aí para quem não conhece profundamente não conhece as contribuições do Fundo Aguibara conheçam aproveita o dia de doar para poder também se envolver no Fundo Aguibara que é super importante ele só existe pela capacidade das pessoas de doarem e acreditarem no Fundo Aguibara acho que é isso a Aline está aí se quiser falar alguma coisinha Aline por favor Tales muito obrigada prazer te conhecer viu querida eu te agradeço eu te agradeço super obrigado segue lá o Observatório da Branquitude nas redes no Twitter Instagram principalmente e é isso assim a gente agradeço demais e a gente vai tentar dentro daquilo que falei antes a tentativa da existência do Observatório da Branquitude é que esse poder branco econômico jurídico político cultural não durma mas em paz seja sempre sob escrutínio permanente pra isso que nascemos então agradeço muito aí valeu bora que bora é resistida obrigada Carol obrigada Tales conheçam o trabalho do Observatório sigam a Fabi colocou aí o Instagram do Observatório a gente agradece espera que vocês voltem amanhã também a gente tem uma segunda parte da jornada onde a gente vai falar sobre como as pessoas brancas podem efetivamente contribuir e além de tudo que já foi colocado aqui e sobre potência das mulheres negras então vai estar bem bacana gente obrigada foi incrível Tales arrasou demais ai vamos tirar uma foto abre a câmera aí gente quem puder por favor vou bater uma daqui Fabi quer bater daí também vou tirar duas tá peraí aqui amiga calma aí obrigada gente foi foi tá gente beijo boa noite eu sei aí pra vocês viu boa semana obrigada gente tchau Tá, Pritinha? Tá inata aí? Tô aqui. Pode encerrar a gravação. Você encerrou já?